Saudações pessoal, tudo bem com vocês? E aí? Tava com saudade já, hein? Gente, hoje é um vídeo diferenciado, né? Que eu tô acrescentando aos poucos aqui no canal, que é tutorial de desenho que tem a ver com o nosso mundo gamer. Exatamente! A gente resolveu, quer dizer, eu resolvi unir as duas coisas que eu tanto amo, que é a arte, junto, mais, né? Mais videogame. Então, o que resultou disso são tutoriais de desenho relacionados ao mundo gamer. Bom, hoje nós vamos aprender a desenhar um homenzinho muito famoso, que acho que você nunca ouviu falar dele. Será que você conhece? O nome dele é Mario. Você já ouviu falar? Brincadeira, né, pessoal? É claro que você já ouviu falar. Mesmo que você tenha 10 anos de idade, você com certeza já jogou, já ouviu falar muito desse homem, desse pequeno, né? Desse pequeno, grande homem que é o Mario. Esse ícone do mundo gamer que é o personagem Mario, que tanto nos encantou quando eu era mais nova. E até hoje, né? Até hoje, se eu escuto a musiquinha do Mario, parece que ligo um botão, assim, que a gente fica todo louco, com vontade de colocar até a musiquinha. Aliás, eu usei por muito tempo o toque do meu celular, que é a música do Mario, a trilha sonora. Muito legal. Gente, tem um outro assunto que eu queria abordar, antes de começar a falar dos materiais, é a questão por que não fazer esse tutorial numa mesa digitalizadora, né? Ou então, utilizando os programas de imagem pelo computador. Por que não? Por que utilizar ainda, até hoje, o método artesanal, com lápis de cor, etc. Será que eu tô sendo antiga, retrógrada? O que que é isso, né? Bom, pessoal, antes de eu começar, eu tenho que falar pra vocês que a minha formação é em artes, né? Eu sou formada em artes plásticas. Então, é diferente de designer. Então, quem é artista plástico, artista mesmo, gosta. E não tem como. Eu uso, claro que eu utilizo Photoshop e programas de imagem. Porém, eu gosto disso aqui, ó. Gosto de sentir o cheiro da tinta, de mexer com a tinta, de fazer o método artesanal. Isso daqui não pode morrer, pessoal. Isso aqui tem que existir. Senão, nós viramos... Os artistas vão virar máquinas. E não é o que a gente quer, né? O que a gente quer é o criar. Então, o que muitas vezes eu faço, e é comum pra mim isso, é pegar, por exemplo, criar o desenho no papel, fazer ele inteiramente no papel, toda a parte de criação artesanal, né? Utilizando, experimentando os materiais, etc. Depois, eu jogo no programa e vou fazendo os efeitos de iluminação, luz e sombra, textura. Faço isso no computador. Quer dizer, eu utilizo as duas ferramentas. As duas são excelentes. Nenhuma é melhor que a outra. Porém, eu vou utilizar aqui com vocês o método artesanal. Logicamente, depois que você pegar o jeitinho e fazer aqui o Mário, você pode jogar no Photoshop e dar os efeitos que você quiser. Quem manda é você. Porém, como eu sou artista plástica, não posso deixar a minha raiz de lado, o meu lado artesanal, o meu lado de criação de lado, tá? Pessoal, coloca também nos comentários personagens, ícones do mundo gamer que você quer que eu ensine aqui nos vídeos. Eu não tenho uma data certa. Quando, Viviane, quando que tem vídeo de tutorial de desenho? Quando der certo. Vai saindo, vai indo e tal, e a gente vai dando certo. Vocês sabem, né? O canal Gargamel Verde é um canal que ele é voltado pro mundo do RPG, o mundo gamer RPG. Porém, também tem vlogs e também tem essa parte agora que é nova, mas que aos poucos vai também fazer parte aí do canal, que é essa parte de tutorial de desenhos, né? Do mundo gamer. Eu espero que você esteja gostando porque eu faço isso não só porque eu gosto, mas também pra agradar você que tá assistindo em casa, que tá parando o seu tempo, parando o seu tempo precioso pra assistir os vídeos e etc. E tá aí contribuindo e juntos a gente tá compartilhando isso juntos, certo? Interagindo e etc. Bom, pessoal, vamos falar então dos materiais. Eu tô usando uma folha, uma espécie de canson, tá? Ele é cor creme. Aqui tá com bastante luz, tá com bastante iluminação, então tá parecendo que é branca, mas é uma cor creme. Mas pode ser a branca, não há problema quando é isso. Eu vou usar lápis de cor comum ou aquarelável, o que você preferir pra colorir. Pra traçar o esboço, eu vou usar o lápis número 2, um lápis comum também, lápis de escrever normal, pode ser o HB. Pra fazer, pra apagar, né, as linhas do esboço, eu vou utilizar uma borracha, tipo caneta. E pra contornar, eu vou usar a caneta permanente 2.0, tá? São os materiais, são materiais bem simples, fácil de encontrar, que com certeza você tem aí na sua casa. Então, agora, junta as suas coisas aí e vamos junto comigo fazer esse tutorial de desenhar o Mário. e vamos ver se você pega fácil, hein? Presta bem atenção, se precisar, pausa o vídeo no meio do vídeo, no pedaço do vídeo, faça como você bem entender. O vídeo é pra você que tá em casa, não é um vídeo que eu tô fazendo pra mim, pra me agradar, pra mim... Claro, eu faço isso porque amo o que faço, mas primeiramente é pra deixar você feliz e deixar você contente e ser o dia mais feliz. Então, como eu já vou aproveitar também e agradecer a você por estar assistindo o vídeo e estar ajudando a compartilhar nas redes sociais, avaliando o vídeo que é importante também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva porque fica mais fácil a nossa aproximação, ok? Então, vamos lá. Junta as coisas aí e vambora! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!